Você sabia que sonhar já é o primeiro passo? Que tal caminharmos juntos para ajudar crianças e adolescentes de vários lugares do Brasil com apenas alguns cliques? É simples e cada passo conta. Vem contar com a gente! Através da campanha Sonhar Conta Muito, a RNC, Rede Nacional de Contabilidade, está sonhando um sonho junto com todo o Brasil. A ideia é destinar 3% do imposto de renda devido aos fundos dos direitos das crianças e dos adolescentes. ECA. Além dos associados RNC, todos os nossos clientes serão convidados a entrarem nessa campanha conosco. 3% pode até parecer pouco, mas faz toda a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Então, podemos contar com você? Para saber mais sobre a campanha Sonhar Conta Muito, entre em contato com a RNC através das redes sociais ou por e-mail. Ajude a construir um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes. Isso conta muito! Se olharmos para essa atitude de forma isolada, pode parecer pouco, mas quando nos unimos em prol do bem, percebemos que a nossa soma é o que conta e vai fazer toda a diferença. Sua contribuição vale muito. Vamos mostrar a força da nossa rede, porque sim, sonhar conta e muito. E quando a gente conta um com o outro, a gente sonha junto e faz acontecer. Sonhar conta muito. Te rév주고 talento. A gente conta um com o outro, e a gente sonha já trinta. Você não se lembra é muito bem, mas quando você fica em contato com você? Então, come seamed. Você está tivendo каждый quando e-la. Você está adorando. Você está tivendo aqui.